Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um episódio de Mindset e hoje vamos terminar nossa caricacia de polícia. Episódio número 20, então bora lá. E aí 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 Bom, aqui tá ó E aí 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 E aqui está. E aqui acho que eu vou pôr uma escada, esse pé de pau. Esse pé de pau. Então galera, acho que eu vou ensinar a pessoa que pôr aqui também. E aí 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 Acordo que eu vou precisar de uma alafanta Alçapão Eu vou fazer sete portas agora Bom galera Nossa que por aqui tá tudo pronta A nossa delegacia está concluída Então eu vou terminar este vídeo por aqui Se gostaram deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Falou Tchau 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 Tchau